Muito boa tarde a todas e ao Ângelo e a todos. Queria começar por agradecer muito às pessoas que aceitaram o convite, às pessoas que participam neste webinar. Em nome de toda a equipa do Projeto Uncover, é um privilégio enorme estar aqui com vocês hoje, ter três grandes referências na área da violência sexual, não apenas na área da violência sexual online. Portanto, é um gosto, sei que foi muito difícil compatibilizar agendas e articular horários, portanto, quero deixar um agradecimento muito especial a quem se pode juntar a nós. Eu vou pedir às nossas convidadas e ao nosso convidado que se apresentem brevemente, falem um bocadinho de si, do seu percurso e do trabalho que fazem nas respectivas associações e, a partir daí, eu prevejo, claro que isto fica ao nosso critério, mas que estejamos à conversa uma hora, uma hora e meia, e que no final possam ser colocadas questões por parte do público. Mas ia começar por pedir à Inês Marinho, se podia apresentar-se brevemente, falar um bocadinho da Associação Não Partilhos, para depois podermos entrar no tópico das libefakes sexuais e eu já passo a explicar, depois das breves apresentações já passo a dar um bocadinho o contexto e o mapeamento do tema. Inês, força. Obrigada, Maria, e obrigada, Carolina e Ângelo. É mesmo um prazer estar aqui com vocês, eu adoro falar com qualquer um de vocês que já falei antes. E eu sou a Inês, sou a Inês Marinho, tenho 26 anos, sou a criadora do Movimento Não Partilhos, que depois se tornou uma associação que apoia vítimas de abuso sexual online. Isto foi uma situação que eu própria também fui vítima, daí que surgiu a criação do movimento, já vai fazer três anos, quatro anos, aliás. E pronto, estou aqui para falar um pouco destes perigos que estão a aparecer novos e alguns que já não são assim tão novos. E espero sair daqui com novas aprendizagens. Obrigada. Carolina, passo-te a palavra. Olá a todos. Muito obrigada por me chamarem, por me terem aqui. É sempre um prazer também estar ao lado destes colegas. É sempre um desafio. Eu acho que de todas as sessões que o Inês estava a dizer, trazemos sempre qualquer coisa connosco diferente, e nem que seja um novo folgo para continuarmos a fazer este trabalho. Então, eu sou a Carolina, sou a gestora da linha Internet Segura. A linha Internet Segura é, por sua vez, gerida pela APAVA, é uma unidade dentro da APAVA, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, e que está em duas grandes vertentes, neste caso a linha. Temos uma vertente a que chamamos de Helpline e a Hotline. Na Helpline, apoiamos diretamente vítimas de violência sexual. Ah, desculpem, de violência online. Seja ela violência sexual ou não, qualquer tipo de cibercrime que vos possa ocorrer, ou esclarecimento de dúvidas de pais, professores, quem for, sobre ferramentas digitais, algum programa que tenha à frente. Na Hotline, é um apoio um bocadinho diferente daquilo que as pessoas estão habituadas, daquilo que é o escopo da atuação da APAVA. A Hotline não lida diretamente no apoio à vítima, mas sim na remoção de conteúdos ilegais. E, portanto, também nesta ótica daquilo que nos chama aqui hoje, todos aqueles conteúdos a que vamos chamar de conteúdo sexual de menores que esteja num ambiente digital, podem ser reportados através do Hotline e depois analisados e removidos. Portanto, é um trabalho diferente, porque aí não fazemos o apoio direto à vítima como as pessoas, por norma, estão habituadas. Mas isto resumo um bocadinho o dia-a-dia. Resumo muito da estrutura. E agora passo ao Ângelo. Muito obrigada por serem tão sintéticas e conseguirem, em tão pouco tempo, falar de um trabalho tão extenso e tão amplo. E passo a palavra ao Ângelo. Obrigada. Olá. Boa tarde a todas. Antes mais, obrigado pelo convite. É um presente estar aqui convosco e poder refletir aqui em conjunto sobre estas matérias. Se chamo-me Fernando. Sou fundador da Associação Quebrar o Silêncio. Nós somos a primeira e única organização em Portugal que presta apoio especializado para homens e rapazes sobreviventes de violência sexual. Assim, de uma forma muito simplificada. E preocupamos muito com estas questões não só do apoio da sensibilização, mas também da prevenção. Aí, onde acho que toda a gente aqui na conversa se encontra a questão da prevenção. E nós acreditamos sempre que é preciso não só as sensibilidades, mas como ter em perspectiva o marcador de género, quando falamos sobre a violência sexual e outras formas de violência. E, pronto, está feita a apresentação. Obrigada. Conseguiram ser muito rápidas e muito rápido. Acredito que a maior parte das pessoas, porque está neste webinar, tenha conceitos mínimos e tenha alguma referência, até porque o tema está muito na ordem do dia, mas acredito que muitas pessoas também tenham muitas dúvidas e, sobretudo, que sintam alguma confusão com a terminologia, a violência sexual baseada em imagens, o que é que está exatamente a passar, se isto é radicalmente novo. Portanto, eu pensei, antes de vos colocar perguntas, antes de colocar questões mais concretas, de fazer um redumo, prometo ser tão sintética quanto vocês foram, um mapeamento muito, muito, muito breve. Muito provavelmente, pessoas que ouviram falar de hipfakes agora pela primeira vez, relativamente ao caso da Taylor Swift, a dimensão da carreira, dos relatos da Taylor Swift, o tema foi muito, muito falado. Nós, quando agendámos o tema do primeiro webinar, foi antes deste episódio em torno da Taylor Swift acontecer e não esperávamos que o tema ganhasse tanta projeção repentina. De facto, as imagens manipuladas, digitalmente manipuladas, da cantora, da Taylor Swift, foram divulgadas e em muito poucas horas correram as redes sociais. O Twitter respondeu de forma mais ou menos célebre, mas de uma forma muito problemática, bloqueando as pesquisas com o nome da cantora. Portanto, isto também não nos levanta alguns problemas. Mas o que aconteceu foi que imagens manipuladas com recurso à inteligência artificial, de forma muito problemática, tratadas como, polarmente tratadas como pornografia deepfake, e espero que este seja um dos temas que possamos tratar e desconstruir, a questão do rótulo de pornografia em torno destas imagens, foram feitas e foram partilhadas, e foram partilhadas online, milhares e milhares de vezes, milhões de vezes, até que houve um esforço para que fossem retiradas. Muito rapidamente, a discussão política ganhou uma dimensão muito forte, o tema foi levado e foi discutido na Casa Branca, portanto, obviamente este tipo de impacto não está ao dispor da maior parte das mulheres que são vítimas de violência sexual baseada em imagens, e eu já passo a explicar o que é que consideramos, qual é a referência quando falamos de violência sexual baseada em imagens, mas a Taylor Swift não é um caso único, não foi o primeiro, está muito longe de ser. Nós temos um caso em Portugal que foi mais ou menos na mesma altura, no início do ano, da surfista que foi apresentada e partilhou um testemunho muito corajoso até numa conferência onde a APAF esteve presente, e a Mariana Rocha Assis, surfista em Portugal, partilhou exatamente o facto, uma situação relativamente próxima, em que tinha sido vítima de chantagem e de burla por alguém que ela não conhecia, um anónimo, de um número estrangeiro, portanto, difícil de identificar, e que ameaçou que se ela não pagasse uma determinada quantia, penso que eram 5 mil euros, que imagens que ela nunca tinha tirado, nunca tinha divulgado, portanto, que eram imagens manipuladas, seriam partilhadas nas redes sociais, chegando, atingindo as redes profissionais dela, as pessoas que ela conhecia, os patrocinadores, etc. Portanto, havia aqui uma ameaça muito clara, uma chantagem muito clara, que se ela não cumprisse as condições da surfição, que teria um impacto profissional e pessoal muito forte. Ela foi muito corajosa em partilhar este testemunho, que eu agradeço. Portanto, mas só para situar que o problema existe e existe aqui, está finalmente a ganhar alguma projeção mediática, alguma atenção em Portugal e fora, e fora do país. Nos últimos meses têm-se somado muitos documentários, trabalhos nos média, que finalmente colocam a situação como uma expressão genderizada e uma expressão de violência de género que atinge, sobretudo, e atinge aqui não será o melhor verbo porque isto não é um fenómeno do clima, não é? Mas que tem como alvo sobretudo as mulheres. Estamos a falar de uma questão estruturalmente genderizada como toda a violência sexual. E a manipulação de imagens é uma das formas da violência baseada, da violência sexual baseada em imagens. O que é que isto significa? um grande leque de comportamentos que são comportamentos abusivos, não é? Nem todos criminalmente previstos, sobretudo dependendo dos contextos em que nos situamos, mas de um leque de comportamentos abusivos que ferem, que atingem a dignidade e a autonomia sexual, a liberdade sexual das pessoas através de imagens. Portanto, não há contacto físico, nós estamos a falar de uma questão, de uma forma de violência que não implica contacto físico e por isso ela tem sido tão minimizada ainda e que tem três pilares fundamentais, são três comportamentos fundamentais. Aquilo que é mais conhecido, que é mais discutido nos médiuns e na esfera política, aquilo que é designadamente, de forma também muito problemática, eu diria errada, mas problemática, tratada como uma pornografia de vingança, disseminação não consentida de imagens íntimas, e quando digo imagens é no sentido lato, filmes, fotografias, etc, que são partilhadas sem consentimento, se tenham sido obtidas com o consentimento ou não, são divulgadas sem consentimento, sem autorização. Mas há outros comportamentos, a obtenção de imagens, devemos pensar em muitos contextos documentados, em que as mulheres, e quando falo em mulheres é porque são o sujeito principal desta vitimação, destas dinâmicas, são fotografadas ou são filmadas em contextos, muitas vezes sem saberem, em contextos em que elas não deram permissão para tal. E para além da divulgação e da obtenção de imagens, obtenção de imagens aqui também em sentido lato, seja fotografia, seja filmagem, seja manipulação, que é o que nos traz aqui hoje, temos um terceiro comportamento principal, só para dar aqui um contexto um bocadinho mais amplo, a ameaça, a ameaça de partilha também é uma forma de violência, portanto não é necessário que as imagens sejam, como no caso da Mariana, da surfista que deu o testemunho, não é necessário, muitas vezes nós minimizamos ainda mais, dentro da minimização deste tipo de violência, minimizamos ainda mais quando houve concretização do crime, houve só uma ameaça, portanto nem sequer, nem sequer chegou a acontecer nada, dá um bocadinho esta ideia de que é uma coisa mais leve, associamos ainda muito a violência sexual a uma forma de constrangimento físico, violência física, não é? A mera, com todas as aspas, ameaça também a uma forma de violência sexual baseada em imagens, dita VSBI, para simplificar. Tomando o foco, quando falamos de manipulação de imagens, acho que muitas das pessoas podem ainda pensar num software um bocadinho mais primário para o que existe hoje em termos tecnológicos, o software de distribuição de imagens, o Photoshop, mas nós hoje, e não só hoje, este problema já tem anos, temos tecnologia muito mais sofisticada, capaz de produzir efeitos muito mais realistas, e que são acessíveis a muito mais pessoas, portanto, houve aqui uma democratização dos dispositivos tecnológicos, do acesso à produção de imagens, à disseminação de imagens, etc., uma democratização neste acesso e, paralelamente, muitas vezes são plataformas gratuitas, são apps gratuitas, que não exigem um conhecimento tecnológico hiper sofisticado e, para além disso, vemos ainda um grande desconhecimento e uma grande sensação de impunidade, não é? estas coisas são tratadas com alguma ligeireza, quando acontecem em escolas, como aconteceu em Espanha, numa escola onde vários adolescentes tiveram as suas imagens manipuladas e partilhadas entre colegas, estas coisas foram muito tratadas como brincadeira e percebe-se que muitas vezes não existem ferramentas legais coadas para dar resposta. Portanto, eu começaria e que agradeço a vossa atenção e a vossa tolerância comigo, eu queria só ter a certeza que estávamos todas a partilhar o vocabulário e um bocadinho o conhecimento da situação para podermos finalmente entrar no debate. E agora começava por perguntar à Carolina como gestora da linha internet segura o que é que vos chega? O que é que chega à linha internet segura? Qual é o diagnóstico que é possível fazer a partir daí? Eu sei que nós não temos dados estatísticos robustos nem sequer específicos com um recorte específico das imagens manipuladas mas o que é que é possível do conhecimento que existe e com a percepção que vocês têm no terreno enquanto profissionais qual é a situação que tem evoluído quem é que vos procura o que é que achas importante? Ok é um bom desafio até vou singir-me às questões diretamente relacionadas com a manipulação de imagem porque se estivermos a falar deste mundo inteiro existiria muito mais para dizer vamos falar vamos falar é um termo de deepfakes sobretudo que é um termo que é muito comum ou deepnudes que eu acho que também a maioria conhece ou se fizerem uma pesquisa não usem as ferramentas por favor mas se fizerem uma pesquisa com estes mesmos termos num motor de busca normal vocês chegam às tais ferramentas que a Maria João estava ainda agora a referir na linha como vos disse é importante para mim distinguir dois caminhos só para percebermos um bocadinho a diferença lá está daquilo que nos chega quem é que nos envia e como é que processamos aquilo que podemos fazer o que é que temos à nossa disposição porque como na linha nós temos tanto aquela parte que vos dizia de apoio à vítima como a parte de conteúdo de conteúdo ilegal que nos é denunciado nós acabamos por ter uma visão creio bastante ampla dentro deste mundo no que toca ao apoio à vítima que se calhar é o que a maioria das pessoas que aqui está também está um bocadinho mais familiarizada nós temos tido aqui conseguimos notar um aumento significativo de situações de vitimação de violência que tiveram um recurso a determinada altura a uma ferramenta de inteligência artificial ferramenta essa que pode terem gerado uma imagem totalmente artificial de partida pode gerar uma imagem que tem como ponto de base uma imagem que foi publicada no Instagram no Facebook etc e depois a pessoa dá comandos à ferramenta e diz olha quero esta imagem assim assado pode criar vídeos pode criar som esse som também pode ser sexualizado e portanto também temos que ter isso em conta e pode até criar imagens que são manipuladas em direto portanto estas ferramentas conseguem ser integradas no Skype por exemplo e em in loco em direto o outro lado está a ser também a imagem dessa pessoa está a ser manipulada e portanto queria trazer aqui estas várias vertentes em quem é que nós se calhar vemos isto mais a acontecer ou que mais situações nos chegam é sobretudo na faixa etária a partir dos 16 para cima e aqui refiro-me a situações em que temos uma imagem de uma pessoa que foi publicada em alguma rede uma imagem normal digamos não íntima ou partilhada em algum evento numa página da escola ou o que for e que sujeitam então essa imagem a tal manipulação e torna-se uma imagem íntima dessa pessoa o que é que acontece por norma nestas situações assim que é gerado num âmbito digamos em que alguém conhecido a gera por norma não existe lugar a extorsão por exemplo porque o objetivo ali não é financeiro não costuma ser costuma ser outro pode ser de humilhação pode ser não gosto de usar não gosto de usar como todos sabemos de vingança porque parece muito que está a colocar o ônus da culpa noutra pessoa mas no fundo uma reação a qualquer coisa e acho um problema partilhar conteúdo deste tipo com ou sem consciência eu ponho muitas aspas nisso com ou sem consciência do dano que aquela circulação de imagem irá causar no menor porque muitas vezes estas imagens são geradas por outros menores não é só por adultos são por outros menores e portanto circula e há aqui uma dificuldade adicional que é circula em plataformas pode até haver uma publicação que é bastante comum nos stories do instagram por exemplo em que só lá está 24 horas e muitas vezes quando chega a nós ou a um OPC desculpem vocês devem estar a ouvir o som do meu computador espero que não estão a chegar e-mails e estou a achar que vocês estão a ouvir isto tudo ainda bem que não quando chega a nós a uma polícia judiciária por exemplo aquela publicação já lá não está e portanto há aqui um 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 entrave adicional ou então está a circular em plataformas encriptadas e vamos falar das duas principais que é o whatsapp e o telegram que é por si outra barreira quando chegarmos ao ponto desta conversa em que poderemos falar de remoção por exemplo de conteúdo ou de uma tentativa de mitigação dos efeitos desta partilha por exemplo que é por norma a vontade primária expectável diria da vítima da pessoa cuja imagem está a circular portanto isto é um ponto sem extorsão e depois temos aqueles contactos com perfis muitas vezes perfis falsos ou de pessoas que não conhecemos em que antes exigiam uma troca de uma chamada em direto ou de um vídeo ou uma imagem que era enviada pelo próprio autogerada mas que hoje em dia já não é assim tão necessário portanto se essa imagem ao ser solicitada não for dada o outro lado pode perfeitamente e já o faz manipular à partida com uma fotografia de perfil e iniciar na mesma tal processo de extorsão portanto estamos num ponto em que mesmo na ótica da prevenção que falaríamos eventualmente de uma tentativa de proteção inicial mesmo que não concordássemos com essas mensagens da pessoa não gerar a imagem etc bem sabemos não resulta mas mesmo nessa vertente com estas ferramentas de manipulação deixa de ser necessário a partilha logo ao ponto de partida e dizer não só como a Maria João referiu que são ferramentas muitas vezes gratuitas são ferramentas que estão cada vez mais accurate desculpem-me a falta do termo em português estão cada vez melhores em manipular ou gerar imagens que parecem reais porque talvez o ano passado não fosse assim tanto nós conseguimos ou pela luz ou pela forma como a imagem estava conseguimos perceber que era manipulada ou desproporcional quase hoje em dia estão cada vez mais reais e são feitas em segundos portanto não é só a questão de estarem disponíveis é o facto de conseguirem gerar esse conteúdo com muita rapidez e portanto a disseminação desse conteúdo também a violência e o impacto que causam são muito semelhantes se não iguais a uma imagem verdadeira e portanto era uma coisa que eu queria que eu criei acho que todos os que estão aqui presentes entendem e partilham dessa opinião que temos que deixar claro não é o facto de não ser uma imagem totalmente real que não deixa de causar o mesmíssimo impacto na vítima e eventualmente também na sua família nas pessoas que estão à sua volta e que querem apoiar aquela pessoa e antes de terminar e desculpem a demora só falar-vos então de uma vertente que eu já iniciei aqui mas que vos falava da hotline portanto na tal hotline em que nós as pessoas nos reportam conteúdo sexual muito conteúdo sexual de menores que está disponível às vezes em open source ou seja em sites e plataformas que as pessoas acedem pesquisando no motor de busca ou na dark web portanto que exige um bocadinho mais de conhecimento portanto em qualquer uma delas surgem cada vez mais plataformas inteiras sites filing hosts ou seja não são sites mas são sítios onde no fundo estão conteúdos que é só fazer o download dos mesmos fóruns etc que são totalmente dedicados a imagem que são geradas artificialmente com ou sem vítimas conhecidas ou seja podemos estar perante uma vítima que já tinha as suas imagens a circularem há décadas e que volta a ter novas imagens no fundo a surgirem com este tipo de manipulação ou então imagens que são totalmente geradas do nada com comandos como vos dizia em que muitas vezes nestes fóruns as pessoas pedem coisas específicas que imagens é que vocês querem depois há um input daquele público em que diz bem quero uma imagem de uma criança de 2, 3, 4 anos rapaz, rapariga neste e neste contexto e a partir daí criam todo um conjunto de conteúdo seja ele em vídeo como em como uma imagem por si dificuldade aqui em Portugal não se dá esse caso porque em Portugal a forma como a nossa no fundo o nosso quadro legislativo foi criado falamos aqui super específico mas do artigo 176 da pornografia de menores refere-se especificamente a conteúdo real ou que seja semelhante ou que tente no fundo demonstrar uma criança num ato sexual ou numa posição íntima etc e portanto dá-nos aqui alguma abrangência daquilo que nós consideramos e do que podemos fazer e mesmo que as autoridades podem fazer para pedido de remoção de conteúdo a dificuldade está quando esse conteúdo está alojado fora de Portugal ou está alojado que é esmagadora maioria dos casos em países que não têm um quadro legislativo semelhante ao nosso e por não terem nós não podemos exigir esse tipo de remoção ou seja até podemos pedir mas o mais provável é não haver esse tipo de uma receção desse pedido e portanto a nossa atuação também perante isso fica limitada e quando eu digo a nossa falo das várias hotlines como dos vários órgãos de polícia criminal que fazem um trabalho muito importante nesta área Muito obrigada Carolina muitos pontos muitos pontos muitas questões antecipaste muitas das perguntas que eu ia lançar já volto não, não, não foi muito completa foi uma resposta muito completa eu já volto a alguns dos pontos que lançaste porque são era impossível explorar tudo aqui e passo no seguimento a algumas das coisas que trouxeste passo a palavra e passo um bocadinho a pergunta à Inês Marinho e desculpe a informalidade eu às vezes vou tratar-vos pelo nome pelo primeiro nome eu conheço todas e conheço todas as pessoas que estão aqui a participar com muito gosto portanto acho que estamos todas e todos se conhecem estamos assim num quadro de amigos profissionais portanto só para situar para quem estiver a assistir a uma certa informalidade que não diminui nada o registo profissional Inês Marinho eu ia um bocadinho no seguimento da pergunta que coloquei à Carolina ia perguntar-te mais especificamente situações é que te chegam de jovens mulheres sei que não partilhes é muito mais orientada e destinada a mulheres portanto traz uma percepção muito mais específica um recorto muito mais específico que tipo de situações é que são reportadas que se tem vindo a aumentar a questão das imagens manipuladas e que impactos a Carolina já trouxe dados sobre isso sobre o quão semelhantes são as experiências de vitimação face às experiências de vitimação ditas mais clássicas não é offline se quisermos que tipo de impactos no terreno tens observado e tens testemunhado de alguma forma das pessoas que procuram não partilhes eu tenho reparado que nos últimos meses tem aumentado a procura de ajuda por parte de não partilhes em termos de vítimas destas situações dos tipos feitos pornográficos e íntimos que antes não acontecia na verdade até me têm chegado homens que têm fotos manipuladas e depois começam a ser extorquidos através dessas fotos a dizer que vão publicar e que já têm print screens de todas as pessoas da família e amigos e que vão partilhar e pelo que eu vejo pelo menos de vítimas das vítimas com quem eu lidei eu vejo que o sentimento de medo e de vergonha e de onde é que isto vai parar e como é que eu posso fazer com que isto pare é exatamente o mesmo como se as fotos fossem verdadeiras e obviamente acho que também temos que pensar que nem toda a gente tem a mesma cultura que nós há pessoas que vêm de culturas mais conservadoras de religiões mais conservadoras em que se calhar muitas mulheres e muitas de nós até já tive esta discussão com grupos de sobreviventes da partilha de conteúdo íntimo não consentida em que percebemos que para nós podia-nos não afetar de uma maneira mas que para algumas pessoas afeta exatamente da mesma maneira como se fosse uma foto verdadeira e eu vejo que por exemplo há um robô no telegram que nós mandamos para lá uma fotografia seja ela qual for e mete uma mulher qualquer mulher de qualquer idade nua com a facilidade de um clique motores de pesquisa como o Bing e como o Google nós conseguimos pesquisar em poucos segundos qualquer motor de tornar uma foto falsa e conseguimos meter qualquer pessoa nua isso obviamente que às vezes quando temos uma pessoa com a cara de alguém de um filme ou com a cara de palhaço até é engraçado mas infelizmente não é só usado para isso e meio-terramente não é usada só para isso e então eu penso pelo que já li pelas vítimas com que lido claramente é um perigo em crescimento e em algumas convenções diz-se que nos próximos cinco anos está previsto que 80% das mulheres se tornem vítimas desta situação por isso acho que é não só consciencializar as pessoas para terem atenção porque cada vez se torna como a Carolina disse mais difícil de ver se é falso se é verdadeiro mas acho que a base é mesmo a educação para as pessoas não partirem logo para julgar e para ofender qualquer pessoa que seja vítima de qualquer um destes crimes Obrigada e só voltando a uma das coisas que tu disseste que eu acho muito importante é que muitas vezes o discurso mais rápido é mas caramba também é só uma fotografia ou é só uma imagem e até se nota que não é assim tão bem feita quando nós sabemos ou temos de ter a particular atenção que existem sensibilidades não só pessoas mas sensibilidades culturais que condicionam muita forma como estas coisas são vividas e o impacto nas vítimas sobreviventes portanto esta tendência para relativizar o que se passa no online como uma coisa secundária em termos de vitimação em termos de impacto muitas vezes não tem em conta todas estas diferenças que são importantíssimas na forma como nós enquadramos a violência como respondemos à violência e e sem as quais é impossível mas absolutamente impossível responder de forma adequada portanto eu lembrei-me imediatamente quando estavas a falar do caso da adolescente egípcia que em 2021 no início de 2021 cometeu suicídio depois das imagens divulgadas na escola pela família por entre a família causou um rastro de destruição brutal as imagens eram manipuladas portanto é disto que estamos a falar obviamente não só disto mas também disto também deste tipo de situações e também deste tipo de consequências e também deste tipo de impactos potenciais e é muito fácil eu vi algumas reações quando aconteceu especificamente o caso em 2021 é muito fácil minimizar isto como ah mas isto era uma família conservadora ou era uma sociedade conservadora ou caramba mas eram fotografias falsas não ter em conta todas estas diferenças culturais etc é uma receita para a desgraça e acho que a altura e talvez a única coisa boa que esta caixa de Pandora da inteligência artificial na violência sexual nos possa trazer é finalmente levar olhar para isto com a seriedade que merece que de facto isto é provavelmente a próxima como dizia Claire McLean é a próxima epidemia de abuso sexual portanto nós temos finalmente de olhar e de assumir que o online é real como dizia uma das campanhas da APAV assumir de uma vez por todas que os impactos são muito sérios são igualmente sérios e que a violência sexual tem muitos contornos e tem muitas formas nos dias de hoje não podemos olhar para a violência sexual como olhávamos há 50 anos há 30 anos e Ângelo agora passo-te especificamente a palavra e as duas participantes já trouxeram alguns dados relativamente à violência sexual contra crianças a Carolina falou especificamente do crime de pornografia infantil eu sei que é uma expressão que te incomoda pessoalmente a mim também acho que estaríamos todas e todos aqui mais ou menos no ex-barco e começar-te se podias muito brevemente falar da tua aversão à expressão pornografia de vingança mas se podias trazer um bocadinho mais o teu conhecimento sobre a expressão da manipulação de imagens no universo da violência sexual contra crianças qual é a expressão quais são as dinâmicas de género que assume o que é que qual é o horizonte de possibilidades que temos para lidar com isto e o que é que isto representa em termos de sobreviventes que pedem apoio etc eu sei que são muitas questões há muitas questões aqui realmente para conversar e abordar mas calhar pegar só aqui em alguns aspectos eu vou um pouco mais longe quando nós falamos das imagens e dos vídeos ou dos conteúdos que são gerados ou produzidos ou manipulados eu quero já deixar bem claro que não precisa sequer de haver imagens ou conteúdos ponto final para que isto aconteça ainda agora recentemente no Garden veio um caso de um jovem que se suicidou porque alguém estava a estar estruquindo a pontita não era assim tão alta como algumas pessoas podem pensar só sem libras é excessiva mas não é questão do dinheiro é questão da possibilidade que está aqui das mil possibilidades porque hoje pede 100 amanhã pede mil depois de amanhã pede um milhão e não é só a questão de se paga uma vez quantas vezes é que a pessoa pode pagar ou seja isto é um ciclo que pode nunca ter fim é uma conversa que pode nunca ter fim e a questão que eu quero levantar já aqui é que para quem faz esta instrução não significa que a pessoa tenha em sua posse imagens ou conteúdos a ameaça só por si para mim já constitui um crime pode ou não agora ser isto é outra conversa mas não tem de ter imagens nem vídeos daquela pessoa tenham sido produzidos concretamente na certa altura da sua vida ou então gerados por algum motor daí isto é preciso deixar bem claro porque isto é é a antiga nomeadamente isto é uma forma de violência altamente masculina enquanto as mulheres como é óbvio e para mim isto toma uma expressão daquilo que antigamente dizia que era a fama das mulheres não é? eu vou contar um segredo se as pessoas souberem de algumas coisas que eu sei da tua vida e que tu fazes em privado as pessoas vão me dar a tua opinião e no fundo é a mesma coisa só que ela com acesso a imagens e vídeos e de uma forma muito mais discreta não é? diretamente através de um contacto mas para mim é a mesma coisa só para deixar esta referência a outra questão que eu gostava aqui também de referir que é hoje falar de imagens realistas ou hiperrealistas não faz sentido nenhum porque quem procura estes sites de deep fake e afins não vai pelo realismo não vai pela qualidade estética não vai não se importa ontem de Fábio isso com o Marisão não se importa se as leis das físicas estão corretas se o cabelo mexe ou não mexe na vida real ou se isso não importa da mesma forma que a ilustração alguém pode desenhar outra pessoa e a ilustração não estar anatomicamente correta mas quem usa essa ilustração ou quem segue essa ilustração não está para aí virado isto é importante também referir outra coisa que é importante referir é que antigamente estes conteúdos podiam ser produzidos por alguém que dominasse a ilustração e que tinha que saber anatomia humana ou sombras ou luz ou volume ou alguém que soubesse mexer em Photoshop precisámos destas pessoas que pudessem produzir hoje em dia não com a AI basta alguém que chegue perto de um AI que esteja desbloqueado minimamente não é preciso dizer isso nem todos os AIs produzem a imagem deste conteúdo não é? pronto existem filtros para que não sejam realmente produzidos mas basta escrever um texto e está feito ou seja antigamente era mais limitado a nível do curso humanos e técnicos e agora já não é está aberto a todas as pessoas e outra questão que eu gostava de deixar também aqui claro é que a questão do trauma que já foi falado ou seja existe um impacto traumático e que lá porque não há contato físico ou presencial não significa que o impacto traumático não esteja presente e que não seja altamente devastador para as vítimas há um estudo de uma associação canadiana muito interessante sobre isto que fala com entrevistou 150 vítimas de violência sexual homens e mulheres e falava do impacto ou seja essas pessoas que tinham sido abusadas na infância o abuso tinha sido registrado e depois disseminado na internet na arco web e afins e qual é que era uma das grandes questões que estava aqui cerca de 70 e tal por cento das pessoas era o receio constante o medo constante de que essas imagens fizessem parte das pessoas que estão próximas o medo de que alguém uma vez na rua para um bocado no contexto de trabalho ou outros interpelassem essas pessoas e dizer eu vi nessas imagens isto era o medo que acompanhava essas pessoas e destas 150 à volta de 30 isto já tinha acontecido em alguma fase da sua vida adulta ok o que é que acontece nós temos aqui uma questão isso tem alguém interpelá-las na rua e dizer eu vi as tuas imagens não é só que falámos da ideia de que porque alguém olhou de uma forma estranha ou curiosa alguém fez um sorriso diferente um desconhecido que as pessoas possam imaginar se a pessoa ouviu ou não ouviu são o fato de pessoas que interpelam as vítimas e dizendo eu vi as tuas imagens e depois nós temos aqui uma questão que eu acho que é ainda consegue ser ainda mais problemática que é temos crianças que foram visadas nomeadamente meninas atenção que foram visadas na infância e que agora já mulheres adultas os abusadores continuam a segui-las ou seja existem fóruns na Dark Web onde eles partilham o nome oficial legal destas vítimas e dizem a XYZ vive nesta casa nesta morada com esta pessoa e tens estas crianças e eles continuam atrás e temos depois registros no fórum de homens a dizer ainda hoje a mulher adulta continua a ser tão bonita quando era criança ok fazem aqui eu ainda não é desta forma que vivem mas vocês percebem continuaria continuo a ter desejo de ter relações com ela e as filhas dela também gostaria de ter alguns momentos a só há aqui uma perseguição offline e online destas meninas agora mulheres portanto além desta questão do receio isto continua a acontecer isto é altamente perturbador e disruptivo na vida das vítimas depois imaginei o que é por exemplo alguém vai buscar as filhas e as filhas à escola e o pai de uns colegas interpela e diz ah eu conheço do vídeo XYZ isto é altamente disruptivo nós temos casos eu lembro-me de alguns casos em que homens que foram apanhados em redes pedofilia que os seus conteúdos são online que para alertar que realmente quando nós falamos de trauma existe uma dimensão claramente racional e emocional e que por mais que expliquemos por exemplo na eventualidade de alguém referir que viu um destes conteúdos está a assumir um crime ok não é? pronto a pessoa racionalmente até pode compreender mas emocionalmente não é isso que vai entender não é isso que vai encaixar isto é muito importante porque nós podemos ter todos os dados connosco racionais digamos assim estatísticos as providências de alguém infelar-nos na rua ou se a pessoa o fizer está a assumir um crime mas na realidade para a vítima para a sobrevivente isso não importa porque é a sua vida que está em questão não é? e isso não vai mudar eu não sei se havia mas alguma questão daqueles que perguntaste que eu já já abordei mas acho que era sobre a expressão do universo da violência contra crianças sim e outra questão que eu também acho que era importante referir que é termos a clara percepção que o que hoje é produzido na AI é sempre o pior momento da qualidade que nós podemos encontrar ok não sei se todas as pessoas que me apresentam eu tenho noção por exemplo que há duas semanas mais ou menos foi apresentado o Sora que é um AI produz vídeo e tem uma qualidade fantástica de imagem ok mesmo fantástica há coisas que eu acho que o público em geral não vai perceber que são falsos e lá está mesmo que percebam a imagem está lá nós podemos usar um gato que tem três patas não é por aí deixa de ser um gato portanto o gato está lá aquela cidade da Itália lá porque as ondas circulam no lado oposto ao vento não é por isso que deixam de ser ondas portanto e isto só para dizer que mesmo no seu lançamento que já tem uma qualidade fantástica assim brutal surpreendente isto é o pior é a qualidade mais baixa de sempre ou seja é sempre a subir e como a Carolina dizia isto é exponencial isto é no lançamento daqui a um ano mesmo aquilo que nós interpretamos como errado se calhar daqui a um ano já está corrigido se calhar a física dos movimentos já está corrigido se calhar em vez de aparecer três patas em estes vídeos já só aparece um ou dois já não é tão fácil portanto mesmo quando depois existem muitos sites a dizer como identificar imagens falsas não importa isto é não vale hoje esta semana daqui a duas semanas não vale três semanas e já agora só para terminar também queria dizer que não importa eu já volto a ti ok então pronto fico já por aqui que eu só falo o tipo de fake não começou hoje apesar do termo destacar hoje não começou hoje já há muito tempo mas sim ok obrigado o termo foi conhecido em 2017 pela informação disponível e eu sei que Inês tem alguma coisa a dizer-nos sobre isso e que é crítica do termo de fake e eu passava a pergunta colocava a pergunta já a Inês um bocadinho nesta sequência eu sei que tu és crítica aliás das primeiras críticas dos primeiros alertas que eu recebi sobre o problema da expressão de fake foi precisamente a Inês foi graças à Inês e ao conhecimento da Inês e eu ia perguntar-te a questão de fake da terminologia do rótulo de fake é problemática chamar pornografia de fake também é problemático como é que podemos de forma mais rigorosa falar disto e qual é falando de pornografia e fazendo já a ponte qual é a ligação isto tem com a pornografia não sendo pornografia qual é a ligação muitas vezes fortíssima não é estatisticamente muito relevante com a pornografia enquanto indústria pornografia meio stream e sei que são duas perguntas passo-te então numa das primeiras convenções que eu fui onde só participavam vítimas falei com uma mulher que eu admiro muito que é a Noelle que é australiana que foi vítima de uma imagem manipulada através de inteligência artificial e a Noelle alertou-nos a todas e penso que já escreveu várias vezes sobre isso que o termo deep fake foi cunhado por um homem que criava deepfakes de mulheres no Reddit em 2017 e ela dizia que como vítima não se sentia justiça em que fosse o termo mais usado como também já foi discutido várias vezes como a Maria João disse em termo à volta do termo pornografia de vingança então eu julgo que obviamente que se pode ainda fazer uma transição do termo deepfake para imagens manipuladas com recurso a inteligência artificial mas acho que deve-se sempre fazer uma ressalva em relação a esse tema específico já não é uma novidade penso para mim nem para ninguém que por exemplo há imensas celebridades que já são vítimas disto para obter pornografia feita entre aspas a parecer que foi feita pelas mesmas Scarlett Johansson já falou disto desde 2019 penso eu exatamente isto já aconteceu muitas vezes agora simplesmente está ao alcance muito mais fácil de qualquer pessoa ser vítima de qualquer pessoa ser o criminoso que faz isto está estimado pela Sensity que é um detetor de inteligência artificial que 96% dos deepfakes são pornográficos por isso isto infelizmente não é como disse há bocado não é só usado no bom sentido é maioritariamente usado no mau sentido e 90% das vítimas são também mulheres e aliás a maior parte dos algoritmos de deepfake está automatizado para representar o corpo de uma mulher ou seja mesmo que se ponha uma fotografia de um homem ou de alguém que se reconheça como género masculino o corpo que vai ser feito é um corpo feminino por isso obviamente que é um perigo que acho que não tem muitos standards vai a toda a gente e pode chegar a toda a gente mas infelizmente são novamente as mulheres as mais visadas nós temos aqui uma pergunta eu ia deixar para o final mas como foi um dado que trouxeste já e era um dado que eu queria trazer na introdução e por isso agradeço de Inês sempre o rigor uma participante estava a perguntar qual era a porcentagem em 96% e estes dados foram divulgados por uma empresa de cibersegurança sediada em Amsterdão há anos portanto eu acredito que agora o número fosse ainda maior fosse superior eu penso que foram os dados de 2019 corrijam-se 2019 2019 e não é só serem de teor pornográfico com as aspas todas que já antecipámos aqui que era sobretudo visava mulheres como a Inês disse portanto estes são os dados disponíveis eu acho que podemos partilhar no final alguns recursos que as pessoas estiverem versadas com as pessoas participantes que estiverem interessadas este é um dado muito relevante muita da discussão em torno das deepfakes até ao passado recente falavam muito dos perigos reais sérios e é uma discussão legítima dos perigos para a democracia acho que a maior parte das pessoas terá visto as imagens do Obama as imagens manipuladas do Obama do discurso de algumas figuras de pop estadunidenses que são trocadas atores a reproduzir as falas dos outros fala-se dos perigos para a democracia este também é um perigo para a democracia a violência contra as mulheres é um perigo contra a democracia contra a vida contra a cidadania ativa plena metade da população do mundo portanto um lado que já todas antecipámos aqui um bocadinho que já foi abordado explicitamente mas que este é um problema genderizado claro que é genderizado a violência contra as mulheres de alguma forma o digital acompanha estas dinâmicas antigas e vem acrescentar novas possibilidades e novos riscos e novos elementos não sendo a tecnologia neutra muitas especialistas do McLaren McLean novamente que é uma figura de referência nesta área diz muito não vale a pena culpar a tecnologia nem tentar proibir esse não será o caminho não é se é que isso era uma hipótese realista de todos portanto a minha pergunta que é um quase um apelo SOS às pessoas presentes é então o que é que podemos fazer a Carolina falava aqui de um dado que me é muito caro que tem sido um centro da minha militância neste discurso que a culpabilização das vítimas nunca resultou responsabilizar as mulheres pela violência masculina nunca resultou sempre foram sempre não quero pôr aqui isto não é histórico não é supra mas é um problema estrutural que vem de uma desigualdade histórica portanto não é um problema de ontem não nasceu com a inteligência artificial mas no digital mas responsabilizar as mulheres nunca preveniu a violência masculina nunca erradicou a violência masculina e o que o online veio fazer e a inteligência artificial vem elevar isto exponenciar esta constatação é que as lógicas de prevenção baseadas no comportamento das vítimas não funciona o não partires cuidado não te exponhas vê lá o que é que envias na net nenhuma pessoa e nenhuma mulher está a salvo desta forma de violência por não ter partilhado imagens íntimas já foi dito aqui e não não tínhamos ilusões não está a salvo mesmo que não tenha imagens nenhumas na net não tenha posto imagens nenhumas na net nem que fossem nem que não tivessem qualquer tipo de conteúdo erótico basta uma conta de linkedin basta ter participado num evento público basta estar num seminário como este basta ter estado num contexto qualquer em que foi tirada uma fotografia para que esta manipulação seja muito mais fácil não é portanto o que é que nos resta Carolina o que é que podemos fazer a partir daqui perante esta consultação que ter todos os cuidados não resolve o problema nem previne ok eu gostava só de acrescentar uma coisa porque a Inês referiu e tu também relativamente ao bias que a própria inteligência artificial já traz e apenas explicar que não é só nesta porcentagem que falávamos aqui na criação das tais imagens manipuladas que são necessariamente íntimas ou costumam ser se forem a ver em qualquer ou praticamente todas elas se a pessoa tentar pedir uma imagem qualquer a um grupo de adolescentes que está na escola com um quadro atrás etc por norma já existe uma hipersexualização imediata das raparigas ou das mulheres presentes mesmo quando esse input não é colocado na descrição quando alguém está a tentar gerar a imagem e isto acho que é importante referir porque o conteúdo já lá está e está porquê porque estas ferramentas de inteligência artificial são criadas com recursos a bases de dados gigantescas muitas vezes e essas fontes de dados não são bem escolhidas vamos dizer isto assim ou seja eles vão se alimentar de fóruns portanto eles vão se alimentar de redes sociais várias vão se alimentar de todas estas fontes que estão em acesso aberto e portanto depois também se desresponsabilizam um pouco da forma como a ferramenta reage porque foi alimentada daquela forma portanto foi o conteúdo que recebeu e acho que é importante termos isto em conta também quando falamos de potenciais soluções porque lá está a inteligência artificial por si pode parecer que gera coisas novas mas é tudo baseado em conteúdo que foi lá colocado conteúdo esse que sem rastreio sem não é sem um tipo de reflexão anterior pode causar este tipo de disrupção e mesmo unesia os preconceitos basicamente não é um grande sim e no outro dia porque eu estou-vos a dizer isto porque eu perguntei especificamente ok eu tenho ferramentas que estão a gerar imagens de conteúdo sexual de menores esta ferramenta precisou de aceder a um conteúdo desse tipo e responderam-me que não porque esse era um salto que eu fazia porque para aceder a conteúdo desse tipo ainda é preciso que aquela companhia aquela empresa aceda a conteúdos a partir de difícil acesso ou problemáticos ou facilmente rastreáveis pelos órgãos de polícia criminal mas não no fundo basta que aceda a todo o conteúdo que está disponível em FTS aberto nas nossas redes sociais onde for e basta-lhe um bocadinho twist para ele poder extrapolar e criar estas imagens daí o perigo também que daqui advém soluções falavas-me caminhos possíveis existem vários eu acho que nenhum é isolado e com certeza que depois os meus colegas irão lembrar-se de mais do que aquilo que eu estou agora o que me está agora a ocorrer e eu digo que tem que ser feito assim porque lá está não basta estas campanhas de sensibilização que fazemos que são são importantes sensibilização da comunidade em geral dos pais dos professores mesmo até de polícias etc para aquilo que isto pode que estas ferramentas trazem a forma como funcionam os danos que causam etc tem de ser muito mais do que isso não basta também regular porque existiu acho eu existe ainda e bem uma forte esperança naquilo que que os regulamentos que estão a surgir nós cá na Europa existem vários em torno deste tipo de assunto o DSA que é o Digital Services Act é o que está neste momento com mais preponderência porque está a entrar em vigor para quem não sabe aqui o Digital Services Act é um no fundo um regulamento que procura chamar as plataformas à discussão e procura também responsabilizá-las pelo conteúdo que circula de alguma forma e pelo menos haver um contacto mais direto com as mesmas para a remoção desse conteúdo torna também no fundo que não seja permitido que eles por exemplo se alimentem de conteúdo de navegação dos menores para depois alimentarem esses mesmos menores com anúncios ou com outro tipo de conteúdo tanto isso também passa a ser proibido e mais uma série de outras coisas mas isto não é suficiente porquê? porque o DSA está somente focado para conteúdo ilegal conteúdo ilegal esse que tem que estar aquilo que eles chamam de very large platforms ou seja plataformas que têm utilizadores num volume suficiente para que este regulamento seja aplicado ou seja todas as outras todos os outros sets menores todos os outros fóruns que não têm assim tantos utilizadores fogem um bocadinho ao escopo deste regulamento e portanto sim é importante e sim pode ser um caminho há também um caminho a ser trilhado agora para regular a própria criação de ferramentas com inteligência artificial há muitos críticos há muita gente a pensar sobre isso porque não é fácil mas isoladamente lá está eles não funcionam tem que ser tudo visto de uma forma articulada mais um desafio para vos trazer que é estes regulamentos aplicam-se na Europa portanto não se vão aplicar no mundo inteiro eu depois tenho outros regulamentos temos aqui na Grã-Bretanha por exemplo a Austrália também está a avançar com uma série de iniciativas nesse sentido mas são de forma isolada funcionam muito de forma isolada o que é que isto significa e mesmo cá por exemplo mesmo dentro do DSA se eu em Portugal reportar um conteúdo que em Portugal é ilegal é bem possível que esse conteúdo esteja disponível noutro país europeu porque nesse país não é ilegal e portanto estamos a discutir tudo isto portanto regular é importante e eu creio que e também que a legislação esteja atualizada para todos estes desafios parece-me também porque a impunidade já sabemos não pode ocorrer neste tipo de situações que o sistema legal tenha também capacidade para receber todo este volume de denúncias para investigar estas denúncias de uma forma célere para que as próprias vítimas consigam ter um processo o menos danoso possível para elas e também algum tipo de de fim não é? de conclusão daquele processo que muitas vezes não acontece porque eles não conseguem encontrar o agressor no fundo o arguído ao processo e portanto é mais um desafio eu sei que não estou a resolver nada no que eu estou a dizer mas só estou a levantar vários desafios que existem e portanto a minha solução final que é bastante vaga é cooperação portanto uma vez que estes uma vez que estes crimes por si à partida são internacionais ultrapassam várias fronteiras são fronteiras físicas entre países como também entre várias plataformas sabemos que estes conteúdos são criados numa depois circulam noutra conseguimos se retirar daqui mas depois continuam a proliferar naquela outra plataforma a qual não conseguimos ter um contacto e portanto sem cooperação entre as várias partes quer seja lá está para tentar regular e tentar criar barreiras imediatas na criação deste tipo de conteúdo se possível como também ferramentas também elas recorram a inteligência artificial para detectar conteúdo que esteja a circular ativamente por exemplo isto é uma coisa um esforço enorme que está a ser feito também neste sentido trazer as plataformas à conversa não só para a responsabilização mas também para encontrar soluções porque eles também não são a solução para tudo há que dizer mas têm uma boa parte desse poder ou podem tê-lo e portanto chamá-los ao diálogo e trazê-los também a pensarem sobre isso e a criarem eles próprios soluções parece-me importante cooperação também entre os vários órgãos de polícia criminal entre os vários países igualmente e por fim cooperação na comunidade ou seja haver disponibilização de recursos e isso entidades como as que aqui estão hoje presentes são muito importantes obviamente para sensibilizar trazer informação ao público sobre o que é que está a ocorrer os perigos os benefícios o que é que as consequências que este tipo de conteúdo tem mas também garantir que as próprias comunidades depois conseguem ter espaço para receber casos deste tipo saber como atuar perante eles parece-me parece-me extremamente importante para quando ocorre quando existe uma vítima essa vítima tenha de imediato o apoio que precisa para ultrapassar o melhor possível essa situação Obrigada Carolina muitos pontos outra vez desculpem é super confuso não, não, não foi absolutamente absolutamente clara mas e honesta porque de facto não há um caminho único não é? eu acho que estou a levantar questões muito importantes sobre a necessidade de uma resposta que seja articulada e holística não é? nós não podemos ter não há um caminho único pelo menos num horizonte próximo nem de regulação que vá resolver o problema nem de investimento único o que é certo é que nós precisamos de ter estruturas com recursos não é? não apoio não apoio a vítimas quando existem situações concretas precisamos de um muito maior de um muito maior investimento na conscientização do problema não é? de campanhas que informem as pessoas sobre os riscos potenciais etc sobre as vias e os recursos na comunidade que existem para quando existem problemas deste tipo e precisamos da articulação articulação no plano nacional e articulação no plano internacional a internet veio abrir muitos caminhos e muitos desafios novos não é? na resposta à violência a a disseminação das imagens é feita de forma muito muito rápida não é? não respeita fronteiras físicas nem políticas portanto qualquer resposta qualquer tentativa de resposta tem de ser necessariamente passa necessariamente pela articulação internacional Inês eu lançava-te também a mesma pergunta se calhar um bocadinho mais direcionada para uma das tuas grandes paixões e o que tens feito vir às escolas participar em debates trazer o tema da VSBI em sentido lado para a agenda mediática para a agenda política o que é que nós podemos fazer enquanto comunidade a nível das associações e enquanto público mais geral o que é que podemos fazer e o que é que é possível fazer assim também gostava de ter uma fórmula para que nos conseguíssemos proteger mas parece que nós conseguimos nós enquanto vítimas enquanto sobreviventes enquanto mulheres tentamos nos proteger de uma coisa e aparece outra maneira de nos fazerem mal então eu acho que e eu digo sempre o mesmo mas eu acho mesmo que é das coisas mais importantes é mesmo consciencializar e fazer com que toda a gente perceba que primeiro existe uma vítima e existe um criminoso ou vários criminosos ou várias vítimas e que o corpo de uma mulher nua não a transforma numa pessoa que não se respeita ou numa pessoa que não merece respeito e que está à mercê de julgamento alheio de toda a gente e que está à mercê de humilhação alheia e que isso fará sentido de alguma forma e eu acho que é muito importante porque se toda a gente tivesse clarificado nesse sentido se toda a gente soubesse que uma mulher ou que um homem não é motivo para o humilhar e para o fazer sentir menor ou inferior nós não estávamos aqui a falar sobre isto mas obviamente é muito cedo para dizer quando é que isto vai acontecer ou se isto algum dia vai acontecer por isso é que é importante continuarmos a falar com os mais pequenos com as nossas futuras gerações e com as nossas gerações também mais crescidas que também estão muito eminentes a este tipo de crimes pessoas mais desinformadas se calhar pessoas com 25 anos ou 30 anos para baixo conseguem identificar muito mais facilmente um deepfake ou uma coisa manipulada com inteligência artificial do que uma pessoa mais velha onde chegam muito mais facilmente por exemplo as fake news e acabam por se propagar também dessa maneira com pessoas que não conseguem identificar não conseguem fazer uma pesquisa de uma imagem inversa por exemplo no Google não vão confirmar as fontes por isso eu acho que é mesmo importante educar toda a gente eu gostava mesmo que houvesse uma resposta em que eu pudesse dar uma solução mas infelizmente acho que há de vir mas infelizmente também acho que estes crimes crescem muito mais rápido do que as nossas soluções e o Estado e os nossos governos não estão preparados para lidar com isto a polícia não está informada os pais as escolas não estão informadas e eu acho mesmo que com palestras com este tipo de conversas com conversas abertas sobre sexualidade sobre consentimento sobre igualdade de género sobre a visão da sexualidade da mulher e do homem isto pode obviamente não vai acabar mas atenua esta dor e este este mau estar que as vítimas passam acho que pode atenuar e eu já vejo bastantes diferenças desde há alguns anos para cá de como as pessoas reagem quando uma foto íntima é partilhada eu lembro-me de andar na escola e sei lá ter uns 12 ou 13 anos e toda a gente julgar e a menina ter que trocar de escola e tudo eram fotos de biquíni completamente entre aspas normais e agora eu já vejo outro pensamento em relação a isso já vejo que é uma minoria de pessoas que fazem isto publicamente e que acham que são completamente impunes à lei as pessoas já fazem as coisas mais escondidas porque sabem que é crime e que podem ter que responder legalmente por isso eu vejo diferenças desta consciencialização e desta educação a todos pública e conversar sobre todos estes conceitos e todas estas situações sem tabus eu realmente vejo uma evolução por isso acho que continuar nesse sentido fará sentido também eu não quero estar de forma nenhuma nem tingir o teu otimismo que eu acho que é a primeira nota de otimismo que temos aqui mas eu queria perguntar-te se tu achas que essa evolução deve haver uma maior perceção de que é que ele é um comportamento ilícito não está muito ligado só à questão da partilha não com o sentido das imagens a percepção que eu tenho é que quando falamos da manipulação de imagens como é visto como uma simulação aquilo nem sequer são imagens reais parece que há uma dupla minimização do problema e se tu notas que isso talvez nas escolas haja uma maior percepção uma maior censura social sobre esse comportamento mas se tu achas que especificamente no caso da sleep fake que isso também tem acontecido e sei que é uma pergunta deixar um comentário de elogio porque eu acho que eu estou contigo como sabes acho que o caminho sendo amplo e sendo cheio de atropelos e desafios passa necessariamente pela educação sexual exatamente o que trouxeste podemos temos e podemos responsabilizar as plataformas que têm um papel essencial aqui como disse a Carolina e muito bem mas nós vamos estar sempre a correr atrás do prejuízo se não formos à estrutura e obviamente a estrutura a tecnologia não vai criar o problema do sexismo não vai criar a violência sexual vai trazer muitas questões novas e dinâmicas novas mas se nós não vamos à raiz do problema vamos estar sempre a correr atrás do novo dispositivo a nova tecnologia a nova o digital vai sempre representar a vida real por isso na vida real não houver alterações e tivermos só tentar alterar as coisas no mundo digital vai continuar a acontecer e pronto eu não sei se estou a ser demasiado otimista eu acho que obviamente que é muito importante tudo o que a Carolina disse e eu só não repeti porque a Carolina já tinha dito responsabilizar todas as plataformas criar leis que protejam e sejam mais abrangentes para estas vítimas e sobreviventes mas eu acho que a raiz do problema é mesmo este machismo internalizado em que uma mulher nua é um motivo para a denegrir e para a humilhar e para que ela perca o seu posto e para que ela perca o respeito e para que ela perca tudo o que construiu até agora por isso eu acho que quanto mais se consciencializar as pessoas contra isso menos será o impacto não digo que menos será serão estes crimes e que eles vão reduzir a um nível drástico mas pelo menos o impacto para as vítimas será menor e isso já é alguma coisa e há um duplo padrão muito forte aqui não é porque nós e eu sei que é uma coisa que tu tocas muitas vezes nas intervenções públicas nós não olhamos para o corpo de uma mulher e para o corpo de um homem da mesma forma não é o impacto de uma partilha de uma imagem venudiz tem impactos muito mais sérios à partida muito mais diferenciados e muito mais sérios quando essa nudez é das mulheres quando essas imagens são das mulheres Ângelo relativamente as outras convidadas as tocaram em pontos muito importantes a questão da educação sexual a questão da articulação entre associações entre estruturas entre países entre estruturas internacionais a necessidade de uma resposta articulada eu queria perguntar-te se podias dar um bocadinho mais dados sobre o papel das plataformas e o que é que tu tens percebido através do teu trabalho do teu envolvimento em que parar o silêncio no ativismo em torno de tudo isso que fazes para além de que parar o silêncio as plataformas têm estado à altura dos desafios que elas próprias têm colocado que omissões é que podemos notar aqui que responsabilidade é que podemos exigir que não está a ser cumprida vou trazer um dado que há pouco esqueci de trazer que é a cada segundo atenção duas novas imagens da busca sexual de crianças são partilhadas na internet a cada segundo pronto só quando eu digo esta frase imagina um número de novas imagens vão ver a possibilidade de imagens que vão crescendo e nós temos aqui algumas questões que eu preciso trazer que a Carolina já está preocupando a fala do DCA e demais que é nós temos que ter consciência que existe um conjunto enorme de imagens e conteúdos da busca sexual de crianças identificadas na internet pelas entidades europóveis interpóveis da vida e FBIs da vida o problema não é esse o problema não é todas as imagens que vão ser criadas e que os softwares de remoção de imagens o action matching não é só vão identificar as imagens que já estão identificadas como a busca de crianças e jovens todas as outras nós não somos a perder e a verdade é que neste momento nós na Europa estamos com um problema que é a proposta que a Comissão Europeia apresentou não foi aprovada totalmente há muitas discussões e a verdade é que nós temos aqui se puderes falar da proposta que foi apresentada só 30 segundos para quem não está a frente a proposta é longa problemática para muitas pessoas mas que visa a remoção dos conteúdos da violência sexual contra crianças online não é não só os conteúdos como também a parte do grooming ok muito importante quando os atentadores começam a conversar com as crianças com vista sexual das conversas e também que as próprias crianças possam produzir conteúdos de provas próprias e ou ter encontros presenciais com estudadores mas um dos aspectos que eu acho fundamental nesta proposta é a criação do centro europeu porque nós na Europa não temos nada por exemplo como a América tem o NICMEC que é uma entidade que vai trabalhar com FBI e afins sobre aquilo que são as imagens que já estão identificadas como o sexo na Europa nós não temos o que era fantástico temos aqui um porque na América não existe o GRPD nem o enquadramento legal é o mesmo na Europa versus a América logo convinha nós estarmos aqui porque nós na Europa estamos dependentes no NICMEC da América portanto convinha nós temos aqui uma autonomia europeia porque aquilo que por exemplo a Carolina dizia de um país não identificado se tinha contido como crime e outro sim assim a centro iria aqui agrupar e trabalhar na Europa para ver se nós começamos a ficar todos os países mais ou menos alinhados porque era era um passo fantástico não está a acontecer tendo até algumas dificuldades mas esperemos que tudo corra bem as entidades estão-se a borrifar deixa o Pé Marco diga porque o Facebook lucra e quando digo o Facebook estou a falar da meta porque a meta é teu Facebook teu Instagram teu Messenger WhatsApp e por aí fora qual é que é o problema nós temos aqui os espaços encriptados temos o WhatsApp temos o Telegram temos o Messenger já temos os DMs do Instagram por aí fora são espaços onde os abusadores estão protegidos ok e como estão protegidos podem ter as conversas que eles querem portanto um abusador vai para um espaço de um jogo dos jogos infantis imagina um Fortnite ou outra coisa qualquer onde as crianças estão passam falam de passam criam uma entidade falsa não é naturalmente são outra criança de 11 de 13 anos não importa fazem conversa com as crianças e depois quando sentem confiança tal como no espaço offline ou seja os espaços mais ou menos mesmo isolar ganhar confiança por aí fora vão isolá-las para os ambientes onde estão protegidos que é o WhatsApp e os espaços que estão o end-to-end encryption pronto aqui estou a fazer um resumo que eu peço simplificado para nós entrarmos um dos passos que eu acho que era importante era mesmo aprovar esta proposta considerando que como eu digo sempre o direito à privacidade é um dos direitos para mim fundamentais não abrir aqui deixar pontas soltas para que isto possa ter reflexões graves na própria democracia agora outra coisa que eu acho que era fundamental e a Inês falou muito disso na educação é nós começamos a educar os rapazes de mim de uma ou outra forma completamente diferente nomeadamente para a área do cuidado ou seja para ter cuidado com os outros porque muitas vezes esta questão aqui é só uma piada é interpretada como uma piada é como uma brincadeira da mesma forma que antigamente desenhávamos a cara de alguém nos livros punhamos lá uns chifres ou pintávamos os dentes um bigode e afins agora a tecnologia alterou a expressão ou seja basta tirar uma fotografia de alguém ir à net pôr-la num corpo sei lá do animal ou num corpo de espírito ou não sei o que mais partilhamos nas histórias partilhamos nas redes sociais e enfim e é só uma brincadeira não é? não tem mal é só uma piada a vítima é que não soube reagir bem não tem sentido humor então está tudo aturpado eu acho que a educação aqui pronto eu faço a educação para a sexualidade eu concordo mas para mim eu vejo uma educação digamos assim para a cidadania para o civismo muito mais alargada porque os rapazes continuam a não ver as mulheres como um ser humano de igual direito ou seja isto é horrível dizer mas é verdade as mulheres é que têm que aceitar a piada como ela é e no fundo está tudo errado então eu acho que a educação toda aquela articulação que já falámos entre países entre organizações entre as portas de polícia isso tem que acontecer claro obviamente não é? porque haverá sempre casos porque quem quer abusar vai abusar ponto final mas também há uma fatia significativa de quem ofende digamos assim quem comete estes crimes se calhar não tem essa percepção ou não tem essa intenção de tão digamos profunda ou complexa do que outros têm e eu acho que isso era mesmo importante nós começámos a educação de meninos para a área do respeito para a área das emoções e para a área do cuidado para ver se conseguimos mitigar um pouquinho e começar a nivelar as coisas um pouco não estou a dizer que é a solução mas acho que isto mudava algumas coisas o que disseste é muito o encontro do que a Inês disse não é? e do que a Cordelina disse sem educação no sentido amplo que não passa exclusivamente muitas vezes nós falamos da literacia digital etc literacia digital por si não basta não resolve não é? é uma ferramenta de uma equação muito grande onde o principal mais do que descodificar imagens mais do que perceber riscos mais do que é este tenho vazelar para posso só dizer uma coisa e desculpa e desculpa Inês eu estou a rir mas não tenho piada nenhuma não sou tão otimista assim porque infelizmente até contra causas pessoais minhas e profissionais a prevenção não está a funcionar lamentavelmente a prevenção não está a funcionar não está a funcionar a diferentes níveis a prevenção não funciona a nível das crianças a nível das famílias a nível governamental e eu costumo sempre dizer lembra-se daquela grande última campanha muito boa que o governo criou contra a violência sexual contra crianças lembram-se era muito boa e as pessoas começam a pensar mas qual não lembro exatamente não lembro que não existe e o governo está-se a demitir um pouquinho nesta questão da proteção das crianças nestas matérias lembrou-se a última boa campanha sobre o VSBI era da paz eu aqui estava a escolher as organizações exatamente precisamos de recursos acho que é um dos pontos em que se calhar conferimos todas e todos no diagnóstico é que isto tem de vir tem de ser coordenado e não pode ser delegado em associações que muitas vezes fazem homilégios sem ovos e com recursos muito limitados portanto tem de haver um investimento estrutural mas desculpa agora deixa-me só sabe porquê isto é formático porque e infelizmente aqui quem trabalha na área sabe disto que é nós temos pais e mães pessoas cuidadoras também que até na melhor das intenções alertam as crianças e os jovens para dizer assim não compartilhos dados com ninguém não compartilhos informações não compartilhos fotografias não falo com os treinos mas não as intenções também e depois quando partilham porque é uma questão de acontecer vai acontecer isto vai acontecer as crianças e os jovens têm receito partilhar porque vai contra as abertas dos pais as orientações dos pais a resposta muitas vezes até bem é eu bem te avisei o que é que eu te disse não devia ter feito então muitas vezes o que é que os jovens fazem bloqueiam bloqueiam é mais fácil se ter a bloquear um número ou um perfil e tudo mais bloqueiam na esperança que o problema desapareça mas o problema não vai desaparecer não é é isso que eu quero dizer quando trabalho com pais e mães eu percebo uma das vulnerabilidades que os pais e mães vivem numa falsa sensação de segurança achar que está tudo bem a criança vai falar eu enviei-vos agora no chat há pouco uma campanha da Internet Watch Foundation é horrível é horrível porque é uma menina que está em casa e a menina está no computador e vê vários homens a entrarem em casa desconhecidos são os homens com quem ela está a falar na Internet mas não sabe que são homens porque são crianças e a mãe em casa na pedrinha chama a filha para ir jantar nem sabe o que é que está a acontecer no próprio quarto desta menina e esta é a realidade disso que as mulheres vivem eludidas as crianças ficam perdidas entre aqueles que são os colegas que também uma criança um jovem até para falar com um colega a ajuda não é a melhor porque são homens os dois perdidos ou as pessoas perdidas e então eu tenho algum não tenho assim tanto ótimo eu gostava de partilhar disso ótimo mesmo Inês mas infelizmente eu não estou neste momento a ver grandes sinais que a prevenção esteja a funcionar porque a prevenção neste momento há poucas medidas da prevenção primária não são suficientes e até às vezes o posicionamento não é de todo o correto responsabilizam as crianças e os jovens pela alta pela proteção e isso também leva sempre à culpabilização das vítimas que é sempre problemático eu tenho uma última pergunta para vos lançar antes de abrirmos não sei se vamos ter perguntas do público porque acho que vocês foram mesmo muito 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 esclorcedoras esclorcedor mas eu tinha uma última pergunta assim um bocadinho para arrematar várias coisas que vocês disseram para agregar um bocadinho as coisas que vocês disseram falaram a insuficiência dos quadros legais em Portugal não sei se querem por exemplo a Carolina quer dar dados mais específicos sobre isso mas nós não temos a VSPI não está enquadrada nos crimes sexuais portanto nós vamos tendo ferramentas um bocadinho ad hoc ad hoc não é soluções assim um bocadinho um jurista dizia numa entrevista que era um bocadinho a martelo a martelada portanto as coisas vão sendo vão tendo as respostas possíveis não é numa moldura penal que foi que está obviamente obsoleta perante a realidade da vida e a realidade tecnológica dos dias de hoje e se vocês têm Inês no teu ativismo eu sei que como todo o diálogo que fazes internacional a nível europeu Carolina se vocês notam se há pressão primeiro para que esta resposta seja reformulada seja adequada eu lembro-me de uma reportagem que foi feita quando aconteceu o caso da surfista que já foi referida aqui a Mariana Rocha Assis e houve várias declarações de partidos políticos que mostravam receptividade a ideia de fazer dar novas respostas e reconhecer as limitações que existem hoje e o que é que vocês desta partilha e desta troca de conhecimento em Portugal e fora de Portugal e de diálogo com os agentes políticos etc se vocês notam que há abertura para que novos passos sejam dados no futuro próximo Inês e Carolina e depois tenho uma última pergunta essa sim a última pergunta é que vou lançar vou lançar aos três mas gostava para que as pessoas não fiquem também com uma sensação de então o que é que se pode fazer Carolina ok lançou eu Inês e depois vai mais tu com o que me falhar ou não sei com o que te surgir então para quem está aqui que pode eventualmente não saber qual é este quadro penal que nós temos agora basicamente como a Maria João dizia pode ser uma manta de retalhos para as várias situações porque não foi nós temos uma lei específica que é pensada para crimes informáticos que é a lei do cibercrime mas que não contempla aquilo que nós tivemos aqui a falar são coisas muito específicas dentro daquilo que é um ataque a um dispositivo vai à informação que está nesse dispositivo e depois temos uma série de outros artigos que de alguma maneira vão encaixando nestas situações que tivemos aqui a falar a exceção àquilo que eu estou a dizer são os crimes sexuais contra menores que já aqui falámos é a grande exceção a este quadro portanto aquele crime que vos falei de pornografia de menores está enquadrado naquilo que são os crimes sexuais contra menores e é abrangente o suficiente para falarmos de conteúdos que são reais conteúdos que são manipulados conteúdos que são que aliciam no fundo a criança a partilhar portanto já assumindo esse conteúdo que é autogerado e assume a tentativa e para além disso é um crime público portanto tenta ser e sofreu algumas alterações ao longo do tempo tenta ser abrangente dentro de tudo isto podendo nós depois acrescentar aqui algumas condutas que também já falámos quais é que são essas a extorsão portanto também pode ocorrer extorsão contra menores poderia ser um crime que estaria a acontecer em concurso com este no caso dos menores as ameaças que também já aqui falámos que é um crime muito amplo mas que também tem uma pena aplicada que é diminuta a partida por exemplo as questões da coação sexual que também estarão abrangidas aqui para quem não sabe coação sexual assume que no fundo a pessoa está a ser coagida forçada de alguma maneira a ter depois um encontro sexual físico com o outro isto também acontece muito dentro deste quadro das interações digitais ou seja acontece que as pessoas partilham no fundo são ameaçadas dessa partilha de conteúdo íntimo e para que essa partilha não ocorra tem de existir essa tal interação no fundo é uma violação para todos os efeitos no fundo é isso mas pronto existe um crime que o prevê que é a adequação sexual existe a adequação a destruição e existe uma alteração legislativa do ano passado não desculpa é do ano passado de maio de 2023 se não me engano que é do artigo 193 que agora tem três linhas que é o devassa através do meio de comunicação da internet etc etc vem substituir o crime devassa por meio informático que foi uma tentativa de tentarem então entrar neste espaço da partilha de conteúdo íntimo se bem que é como tu dizes Maria João não coloca isto na esfera de um crime sexual tentou agravar as penas aplicadas neste e noutros crimes paralelos mas ainda assim creio falha na gravidade e no impacto que este tipo de situação tem na vítima e na sociedade como um todo portanto temos os nossos e é um raciocínio que para mim é muito estranho porque nós conseguimos perceber que pornografia de menores constitui um crime sexual contra um menor mas fazer este passo no fundo fazer o mesmo raciocínio para um adulto é estranho e bem sabemos que existem obviamente há um enquadramento diferente relativamente ao consentimento e à autonomia dos menores e portanto a lei também os protege de outra maneira mas ainda assim o conceito de crime sexual poderia aplicar-se na mesma a meu ver claro pronto pronto claro que se formos a falar com várias partes e com juristas existem aqui os tais vários conceitos que já aqui falámos de não serem contactos necessariamente contactos físicos e portanto toda a esfera do que é que é um crime sexual do que é que é conteúdo íntimo depois é colocado em causa e depois tem muita dificuldade em definir isto num quadro legislativo mas ainda assim acho que é um desafio que todos devemos de ter temos algumas e bem sabemos que os programas eleitorais são o que são nada daquilo significa que depois possa ser posta em prática mas temos aqui alguns indícios de que este tipo de questões pelo menos já entram na gíria o que é qualquer coisa a meu ver positivo ou seja já estão a trazer este tipo de conceito já falam em agravamento de penas falam em por exemplo trazer os conceitos de cyberstalking por exemplo também para que não seja só aquele crime de perseguição que conhecemos que aplica-se muito ao espaço físico e não ao espaço digital e portanto vejo aqui alguma esperança de que há pelo menos mais sensibilidade e pelo menos já trazem este tipo de questões para este plano se depois colocam isto em prática ou não em alterações legislativas já é outra questão existe no entanto creio uma pressão crescente e se calhar dentro de uma ótica positiva que a Inês também nos trouxe creio que isto pode ser pode ser o caminho no fundo há uma pressão por parte do público há uma pressão por parte de associações várias como a da Inês e existem e mesmo internacionalmente vários grupos que se estão a formar várias tentativas de regulação várias respostas de vários países que ocorrem de forma diferente mas que no fundo todas indicam para que haja um quadro legislativo que tenha em consideração estes crimes que ocorrem no espaço digital um e que também agravem as penas que são aplicadas nos crimes já existentes que no fundo descoram muito os efeitos bastante gravosos deste tipo de partilha no espaço digital Obrigada Obrigada Carolina deixar só uma nota mais feliz a Inês não pode estar a fazer este trabalho sozinha que a diretiva europeia sobre a violência contra as mulheres que foi aprovada agora em fevereiro contempla a disseminação de imagens e a manipulação de imagens portanto foram dados passos muito significativos no quadro europeu para o reconhecimento da gravidade desta ciberviolência a muitos níveis enquanto violência contra as mulheres curiosamente ou não o crime de violação não consta da diretiva mas nesta parte específica para que possamos acompanhar a Inês há passos muito não ia dizer muito felizes porque infelizmente são necessários e já pegam portativos mas estão a ser dados passos muito significativos e acho que há cada vez mais pressão e cada vez mais reconhecimento e esta foi esta foi uma notícia esta foi uma notícia feliz não temos muitas muitas vezes portanto é de assinalar é um marco importante Inês ia fazer-te ia estender a pergunta que coloquei há bocadinho à Carolina o que é que tu sentes deste diálogo com muitas entidades que tu fazes permanentemente e de pressão e de lobby que tu fazes há maior receptividade há algum tipo de abertura que não existia antes sei que sim felizmente porque o trabalho também nos deu isso mas o que é que tu notas e o que é que tu esperas que vai acontecer num futuro muito próximo então eu vejo uma grande recepção por parte dos vários governos penso que nós aqui na Europa meio que recriamos o que se passa nos Estados Unidos passado algum tempo e eu já vejo esta discussão ser tida em 2022 quando fui ter penso que a minha segunda convenção nos Estados Unidos já estava a haver esta discussão e já estava a ser assinado um Online Safety Service Act para ser apresentado que abrangia também este tipo de situações entretanto já foi aprovado no UK no Reino Unido penso que foi este ano ou no final do ano passado também uma lei que abrange e que protege as vítimas deste crime e a União Europeia vai lançar e vai fechar nos primeiros 3, 4 meses deste ano um AI Act que é mesmo especificado para tudo o que engloba crimes com a inteligência artificial por isso eu vejo uma grande receção por parte dos governos vejo muito interesse por parte de associações de meios de ensino que questionam e perguntam o que é que se passa vejo também nós comunidade muito interessada por isso pronto se calhar eu sou eu é que sou de uma cidade positiva mas eu vejo é força da juventude felizmente eu vejo se calhar se calhar é da idade mas espero não ficar mais pessimista mas eu vejo coisas boas a acontecer vejo coisas boas a mudar estou há muito pouco tempo a lidar com estas situações desde que infelizmente passei passei por isto mas desde que passei por isto que vejo muito boas coisas a acontecer e vejo muitas pessoas que realmente poderão fazer a diferença interessadas a nível europeu e a nível de outros continentes interessadas mesmo em mudar em retificar leis e em tornar as leis um bocado mais abrangentes e também em conseguir dar retaguarda a estas vítimas e a estas sobreviventes que não param de aparecer vejo mais isso também por parte se calhar de associações e de pessoas que simplesmente têm que fazer voluntariado porque o Estado não está a dar resposta mas vejo que estão a tentar pelo menos e isso já me dá alguma esperança Muito obrigada Inês agora coloco mesmo a questão final não deixo questões em aberto infelizmente possam ter alguma ligação mais concreta se as pessoas que estão a assistir ou que venham a assistir forem vítimas deste tipo de violência ao conhecer em casos particulares o que é que se pode fazer quais são os recursos sintam-se à vontade para publicitar as vossas associações e obviamente o que é que podemos fazer que respostas é que existem que números canais de ação Então muita coisa e ainda bem não é nós temos mesmo nesta sala conseguimos ter três associações que trabalham no fundo em paralelo e em conexão eu acho que não deixa de ser também uma rede integrada isso eu acho que é simbólico daquilo do trabalho que tem sido feito e destas várias propostas para públicos diferentes ou não dos vários caminhos que as pessoas podem ter mas vamos ter então um caso prático vou falar agora de um adulto talvez de uma imagem manipulada que vai ser publicada ou cuja pessoa está a ser ameaçada quer esta imagem seja real ou não podemos fazer este cenário porque no fundo muitas das ferramentas existentes vão se aplicar na mesma de alguma forma portanto aqui é se a pessoa partindo do pressuposto que a ameaça da partilha portanto de uma extorsão já está a acontecer ou que essa partilha também já está a ocorrer a pessoa pode fazer várias coisas costumamos sempre sugerir a tal questão que o Ângelo já referiu que é respirar fundo antes de bloquear antes de apagar o que for às vezes esse discernimento naquele momento de ansiedade daquilo que se tem não quer falar por quem está a passar sobre isso mas é um passo difícil de não acontecer costumamos aconselhar daí a comunidade ser tão importante às vezes para ajudar neste passo mas costumamos aconselhar isto para que no fundo as ferramentas disponíveis possam atuar basicamente é essa a ideia e para caso a pessoa queira ao longo da linha apresentar uma queixa-crima ou uma denúncia esse não bloqueio inicial pode ser importante mas aqui a ideia é sempre ao estar a acontecer respirar fundo não pagar a quantia ainda que nós já tenhamos tido casos em que a pessoa sentia-se mais confortável em avançar com esse valor inicial para ter um período de descanso por exemplo consegui ter ali uns dias em que se sentia-se mais descansada e consegui então pôr em prática todas as estratégias de segurança e portanto eu digo isto e não digo de uma maneira taxativa porque acho que é sempre adaptável àquilo que é confortável para a pessoa que está a passar por isso mas o conselho costuma ser não pagar qualquer quantia não ceder a uma a chantagem que está a ceder todas as aspas com a coação que está a existir com as ameaças que estão a surgir e depois daqui pedir ajuda a uma associação quer seja ela de apoio à vítima aquilo que temos aqui são associações que na sua esmagadora maioria são confidenciais são anónimas e procuram providenciar apoio emocional apoio psicológico apoio jurídico e este é sempre um caminho quer a pessoa queira ou não apresentar queixa crime se tiver acesso a esse tal conteúdo que nós estamos aqui a falar pode colocá-lo numa plataforma que se chama Stop&CII que se está no fundo cria as tais rachas que o Ângelo já falou que são impressões digitais daquela imagem daquele vídeo que irão procurar evitar a publicação do mesmo ou removê-lo das plataformas parceiras o grupo meta está entre essas plataformas o TikTok etc caso seja de um conteúdo de menores a plataforma correspondente é o Take It Down que é gerido pela associação também já aqui referenciada que é o NECMEC que é a hotline americana por se tratar de conteúdo menor tinha necessariamente de ser gerida para uma hotline isto no fundo o que faz e é numa tentativa também para a pessoa tentar mitigar uma eventual publicação não funciona em todo o lado quero deixar esse alerta aqui não vai funcionar nos chats do Facebook ou do Instagram não vai funcionar em plataformas encriptadas portanto não vamos esperar que isto seja que funcione num WhatsApp por exemplo ou num Telegram e portanto por não funcionar depois o que nós tentamos fazer é mitigar o acesso do agressor à vítima isto é muito bonito de se dizer mas obviamente se conhecer o agressor se estiver na escola se estiver na família o cenário é muito diferente e portanto os tipos de atuação também o serão à partida mas num cenário em que não conhece que é no fundo um agressor digital ou que está no espaço digital a nossa aqui a ideia é tentar então limitar o acesso dessa pessoa à vítima isto faz através do reforço das medidas de segurança e privacidade que essa pessoa tem nas várias plataformas parece óbvio mas não é para a esmagadora maioria das pessoas uma alteração do nome de perfil por exemplo em alguns casos existe a necessidade da alteração de contato telefónico quando esses contactos foram feitos através do whatsapp infelizmente o bloqueio direto não funciona porque a pessoa continua a ter o número de telefone da vítima e portanto muitas vezes a solução é mesmo mudar para mitigar o acesso à pessoa e ao mitigar o acesso à pessoa no fundo o que nós estamos a dar é um tempo para respirar e para não estar constantemente a receber as ameaças e as tais coações e as tentativas de extorsão entanto isto faz-se então nos vários espaços e depois também sensibilizar ao máximo os que estão à sua volta para criar uma rede de apoio de proteção e depois sim tendo tudo isto em vigor se a pessoa quiser avançar como é queixa crime então também apoio nesse sentido para que possa caso queira seguir esse caminho obviamente se se tratar de conteúdo sexual de menores ou no fundo estes crimes sexuais contra menores existe um dever de denúncia e portanto são crimes públicos e portanto o caminho aí é diferente mas sempre sempre em articulação com os pais e com os menores obrigada Carolina muita muita informação Inês eu subscrevo tudo o que a Carolina disse e vou acrescentar um ponto que tenho a certeza que a Carolina se esqueceu que se necessitarem também ligarem para o outline da APAV que nos ajuda a remover conteúdos ilegais online Tertes que assim dessa parte tens razão esse pequeno pormenor que é o que eu aconselho sempre a quase todas as vítimas e sobreviventes que passam por mim para contactarem a sua linha a sua outline que realmente tem uma eficácia muito boa em remover conteúdo online penso que não tenho acho que podem me contactar a mim sempre obviamente não é e como eu costumo dizer infelizmente eu também passei por uma situação desta já contactei com muitas pessoas que passaram por estas situações e eu gostava de ter tido a oportunidade de falar com alguém que eu soubesse que tinha passado por estas situações quando eu passei por isso eu acho que às vezes isso é importante e não só eu me sinto bem de poder dar isso a alguém como eu acho que também é bom para alguém que está a passar por isso também falar com alguém que já passou pela mesma situação por isso tenho sempre a minha caixa de mensagens aberta do não partilhos também e a El Plane e o outline da APAV também está sempre disponível Muito obrigada Inês Muito obrigada Ângelo Queria só acrescentar aquilo que a Carolina foi muito acho que foi abrangeu bastante daquilo que nós estamos aqui já estamos em centenia queria só referir que realmente para muitas vítimas pode haver um sentimento de urgência que estão a ser coagidas que estão a ser coagidas e que às vezes falando diretamente de uma associação que apoia as vítimas pode-lhe dar aqui uma outra perspectiva pode-lhe dar aqui um um outro digamos assim visão porque se calhar muitas vezes as vítimas não querem falar ou com a família ou com os amigos têm medo de ouvir o valor de modificação o que é que fizeste isto no texto da rede é verdade muitas vezes as famílias ou as suas amigas não querem aumentar ou intensificar a dor e o sofrimento da pessoa mas dizem aquelas frases que vão intensificar e vão fazer com a mobilização da vítima portanto às vezes até antes de falar com a família podem falar diretamente de uma associação de apoio à vítima para ganhar alguma perspectiva para ganhar aqui alguma visão para receberem algum apoio até porque pode estar isto já pode estar num campo mesmo muito problemático para a vítima já ser disruptivo por exemplo pode já não estar descansado bem não conseguir dormir ter pensamentos culminativos que estão ali e não deixam operacionalizar como é habitual portanto antes até de falar com a própria família e pessoas amigas eu costumo dizer falentes com especialistas na área para ganhar algumas ferramentas para quando avançarem falar com alguém quer decidam pagar quer não decidam pagar quer decidam fazer queixa ou não já têm algumas ferramentas para conseguirem fazer isso com outra visão porque às vezes no quente naquele sentimento de urgência a decisão pode não ser melhor podem sei lá às vezes querer confrontar o abusador ou bloquear tudo e depois não sabem o registro para poder passar para as entidades da polícia que se decidirem denunciar só ter aqui algum momentinho se possível para contactar as ações primeiro e depois decidir o que fazer para as entidades o que fazer é o que fazer é que o que fazer Obrigado.